Não, eu vou Eu achei o carro, vai se fuder Não, dirige Ah não, sai esse curso roda Caralho Caralho Eu tô preso Dá uns virada aí Tô em pé Olha, que delícia, mano Cheguei, cheguei Não, calma Aqui, eu tenho outro aqui do meu lado Se ela entrar, eu entro também Ah, não dá pra pegar prostituta nesse veículo Eu liguei a serena e ela saiu correndo, veja Nossa As fuder, para de atirar em mim Eu vou embora agora Quem que é esse cara, mano? Ele tá atirando em mim? Ele tá atirando em mim? Eu não sei, tem que ir atrás de você É só isso que eu sei Vem aqui, vem aqui Aqui, mano Nossa, acidente de carro aqui Mano, eu fugi daquele cara, velho Foi a maior fuga da minha vida Agora também vou ficar parado com o carro aqui Ah Smoker Fumamos papacaralho Fumamos muito Vou vazar daqui porque está vindo Não use drogas e de lixa E aí E aí Cadê você? E aí Ele se mata, mano Oh, legal Esse negócio aí A few moments later Olha que da hora Não Não Ah Eu errei a água E aí Olha o Prega, calma Nossa, dá respawn aqui, velho Cheguei primeiro aqui Toma no cu Toma no cu Nossa Ai, velho Tipo, ele morreu, tá ligado? Ele veio, mó devagar E voou Ai, ai Cara Ai, ele tá enchido Ele Tá aqui, mano Tá aqui Ai, minha bochecha Ai, mano Ai, mano Já tinha uma coisa assim, né? Não Tô com medo do seu Eu vou embora Não Caralho Caralho Não Pare em pé Pare em pé Eu parei em pé Uia, velho Hopper Fala Vem aqui Não sei se você siga, não Eu vou pular Não sei se você siga, não Calma, calma, calma A gente pode conversar Vamos conversar, tá bom? Eu não faço isso assim Não, eu vou fazer um pulo de ação, ó Olha o pulo de ação Caralho Pula aqui Não Eu vou subir aqui nesse bagulho e pular de volta, calma Será que vai? Será que vai? Caralho Olha o teste, olha o teste, olha o teste Vamos ver se eu consigo cair de volta ali Cair A mãe Olha, caí de volta aqui, na verdade Vamos brincar de aqui Nossa, você quer fazer um bagulho de gasolina aqui? Bora Só que eu não consigo Ah, ah, eu tô aqui meia hora tendo Você chega a outra, né? E aí, você sobe E aí, eu não consigo Olha isso Pô, essa vida é injusta, velho Ai, chupa Eu sou alacraido Alacrado Caralho, eu tô fazendo rastro no que? Eu não sei O que acontece? Pegar e dar um tirinho aqui, ó E atirar ali E pular Não Não A gente vai tentar Não, desespera Agora a gente sobe aqui Eba, piscina Eu vou matar porque é isso Peraí, peraí, peraí Calma Não 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 vem me ver Eu vou fazer um bagulho mais engraçado, por favor Não vem me ver É, não vem me ver É, não vem me ver Não sei como, né? Mas tá bom Calma aí Foi um Deixa aí mais dois Ô mano, sabia que você tá por recompensa? Eu sou um zumbi Eu vou te pegar Calma, calma Ó, ó a mãozinha de zumbi, calma Eu não sei qual que é Acho que é esse aqui Aqui, ó Calma Você mesmo, ó Pode parar com sua porra aí A mãozinha de zumbi Aaaaaah Aaaaaah Zumbi Aaaaaah 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 Primeira, a primeira reação ao ver o zumbi Selfie Tira selfie, vai Quero ver se eu tirar selfie antes de eu chegar em você Não, véi Calma Vou subir Zumbi aqui faz parkour, mano Tô chegando Eu tô chegando Eu tô chegando Eu tô chegando Vai chegar, vai chegar, vai chegar Cheguei Só foi na galeria Só foi na galeria Só foi, cara Agora o zumbi corre Tem que fugir, não vale matar o zumbi Não vale executar Ah, viado Eu acho que dá pra passar correndo Mas tá bom Porque caralho Eu teria uma grade, Elisa Tô bêbado, não corro Deixa eu não corro Só corre Que bosta, velho Ah, tem mais cérebro aqui Ai, caralho, uma bike É minha Ai, viado Não, o zumbi consegue fazer tudo A bike é minha Ah, viado Tá bom, esquece Eu não vou matar Obrigado Vambora, vambora Vambora Ai, caralho Não Nossa Ai, caralho Eu tô preso Vai, dá uns virada Tô em pé Ah, vou dormir aqui Minha banheira particular Ah, delícia Tô em pé Tô em pé Ah, meu Deus Mano, não explode esse carro Pera Entrei Qual o problema de entrar no buraco Você vai ver Vambora Vai, vai, vai Vai Ah, não Cai, cai, cai Volta, volta 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 Vambora Vambora Vai, antes que eu caia Vai, eu vou cair Eu vou cair na rampa Ah, não Morri Morri Caralho Vem Bora, bora, bora Partiu Caralho Você tá dando um desmortal Quer ver? Você vai sair 1, 2, 3 E sai Vem Vai Vamos Porra, velho Não Não explode Se for morrer, morrer sozinho Caralho Caralho Eu tô muito lascado Ah, cai Não Nossa Tá me zoando Ai, que eu sei aqui